Doutor Paulo Branco, médico-proctorogista, mais um vídeo, áudio, escutar o paciente, né? O médico tem que ter 10 ouvidos e uma boca na fase que o paciente está falando. Então, vamos escutar o áudio aqui e depois vou discutir aqui esse caso de estética anal com vocês, a famosa pelinha anal, que é o tema desse áudio, tá bom? Vamos escutar o paciente? Doutor Paulo, boa tarde. Uma das palestras do senhor, eu sou de Goiânia, mas eu moro na Alemanha. Então, eu não sabia o que eu tinha aí no ânus e eu pensava que era morroida. Então, com o tempo eu fui percebendo, buscando o que eu tinha, né? E é um plicoma que realmente me incomoda muito. Então, buscando, vendo outras pessoas, né? Indicando. Mas eu gostei muito da diferença do senhor, da sua referência. E eu me simpatizei muito. Obrigado. E eu precisava muito de fazer uma pergunta pro senhor, como é que é essa operação. Eu acho que eu devo fazer, porque é um plicoma que me incomoda, né? E é estética. Ela não me incomoda, não dói, não incha, mas ela me incomoda no biquíni, né? No biquíni fio dental, até mesmo no meu relacionamento, né? Viu? O final? Quer dizer, incomoda pelo constrangimento que gera no relacionamento sexual. Tem pacientes que tem posições, determinadas posições de quarto, por exemplo, não fica, não consegue ter a relação sexual nessas posições, né? Então, meia-luz, né? Pode colocar o biquíni fio dental, dá uma dermatite, irrita muito. Tem pacientes que não conseguem colocar o fio dental, né? Porque irrita muito, dá uma dermatite, então passa a ser de tratamento cirúrgico, né? Então, essa pelinha aqui, essa pele, olha a pele mais ou menos, essa pele 5 a 7 centímetros, olha a diferença, olha a diferença dessa pele entre o ânus e a vagina e olha aqui a diferença, olha a diferença disso, olha o tamanho dessa pele e olha a diferença agora. Agora aqui você enxerga perinho, que é a região entre o ânus e a vagina, olha o vio vaginal, você enxerga o perinho, aqui cadê o perinho? Não tem, aqui cadê o perinho? Não tem, aqui você enxerga o perinho, né? Essa pele foi tirada com laser, anestesia local e sem internação. E a paciente recebeu um guia com as orientações comportamentais e nutricionais para o pós-operatório, para ficar bem orientado. Mas olha a diferença que tem. Se a paciente, se você olhar assim, você não vê nem vagina nem ânus, nem cobre, você não vê. Agora você vê, o vio vaginal e a abertura náua. Você vê direitinho o perinho dela, que é a região entre o ânus e a vagina. Olha aqui e olha aqui, você vê bem. Ficou feliz da vida, tá bom? Um abraço, entra no meu canal de vídeos, hein? Proctologista do Tupolo Branco. Dá um sininho aí para receber as atualizações e um like se gostou do vídeo. Vai no meu blog, o único site teatras do mundo, com mais de mil fotos ilustrando, 280 artigos inscritos. Muitos artigos sobre a Estética Canal, pelinha, muitos artigos. E redes sociais, Facebook e Instagram, arroba proctologista. Um abraço e até o próximo vídeo.